Silvia Design, qualidade, conforto, variedade e o menor preço, tudo num só lugar. Vamos vender, Natão? Aqui, Beto, eu tô aqui na Tuiuti, 1,547 no Tatuapé, tem na Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 15, sentido São Paulo, Zaquinache, 139 em frente ao Deike. E essa mesa de jantar com oito cadeiras que tá vendendo demais. E essa semana tem um presente, esse lindo espelho, por 12 parcelas de 299 reais. E o primeiro pagamento, Vanessa? É só pra depois do carnaval. Uma opção pra sua sala, olha que gostoso esse estofado, bem espaçoso, você escolhe cores. 12 pagamentos de 219 reais. Aqui, Betão! Couro, couro de boi. Olha que tudo aqui, ó, couro italiano, espuma italiana, design italiano, fabricado no Brasil, exclusividade Silvia Design, tem 5 anos de garantia na estrutura. Por 12 parcelas de 359 reais. E o primeiro pagamento, ai, que vontade de dançar carnaval. Ai, cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Quem sabe, né? Só Deus. Uhul, a gente se ajeitando. Pra gente ficar bonita na TV, né? Claro, pra poder vender os móveis da Silvia Design, né, Vanessa? Vender muito, olha a nossa equipe lá, ó. Olha a equipe que grava com a gente, olha aqui tudo. Beto e Juju. Vamos vender, Betão? Agora! Pacote da Silvia, com um sofá 3, 2 lugares, mesa de centro, mesa lateral, esse home todo moderno, mais mesa com 4 cadeiras, um pacote com um ex por 18, parcela de 2,99, Joaquina Ramalho 468 na Vila Guilherme, Raposo Tavates com 1,15m de São Paulo, Isaac Nash 42, esquina com o Cruzeiro do Sul, que é Silvia Design. Prime de domingo a domingo! Ah, ô, 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 ô. Tá com calor. Ai, que calor, também é o primeiro pagamento, só mais coisa do carnaval. A Uvi tá louca, né? Ai, então é doida. Corre!